Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides. Me cheque, virou-me joias. E virou-me joias, vejam, a partir de um alto meme. Esse pessoal não vale nada. Eles se autoridicularizam para naturalizar as coisas. E é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui. Há uma estratégia de Michele ao ir em um evento que dizia o seguinte, gente, eu vou fazer desse limão uma limoradinha. Agora, gente, eu vou lançar-me joias. Para vender provavelmente bijuteria falsificada para o gado. Evidentemente, ela não vai abrir uma joalheria. Mas não duvide se ela lançar, como já lançou o produto de beleza lá com o maquiador, uma tendinha na internet, ali aquela do maquiador, sequer dá para comprar os produtos. Não importa. O que importa é fazer a pataquada. O que importa é transformar tudo, todo o debate político, numa arena de fake news, num espaço de diversionismo. Então, nada é sério. Tudo é diversão. Você pode transformar no diversionismo o racismo. Gente, então agora não dá culpa de macaco. Percebe? Você pode transformar em diversionismo gestos fascistas que nem fez o... Nem vou repetir aqui. O deputado Abílio, escroto, A CPI depois falou que estava de três minutos. Não era um símbolo supremacista. Essa gente foi treinada, foi esculpida no pior barco possível, nas suas práticas, para transformar tudo em diversão, para fazer grostroça com qualquer tipo de barbárie. Eles querem fazer graça com a tragédia. Imagina se não fariam com a corrupção. Não foi um erro. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas, pô, ela vai brincar com isso, o povo vai... Não, ao contrário. Ela faz com que o seu gado fale, é, eu vou gastar meu dinheiro no minho joias. Deixa lá. Ela já devolveu. Esses caras ficam fazendo discurso para atacar uma mulher honesta, como se ela fosse a Dilma. Como se houvesse qualquer possibilidade de comparar uma mulher guerreira, combativa, séria, que nunca pegou o real, que não tem uma denúncia do povo que estão comprados, e que foi injustamente tirada do governo da presidência da República por uma história de pedalada fiscal. Não. Está vendo o ataque com ela, como atacam ela. Eles fazem disso, dessa denúncia à tola de corrupção, um playground. Muitas vezes a gente cai nisso. Ah, Rovai, mas o fórum deu matéria sobre o minho joias e tem que dar. É matéria. O que a gente não pode fazer é transformar isso em uma grande campanha. A partir de agora, a matéria é dada, análise feita aqui no Paulo Rovai, e vamos tratar de forma séria essa questão. Cadê o como que ela antes dizia, como lembrou o cenário, que nunca tinha ouvido falar das joias e agora já quer as joias para ela e ela começa a falar em público o que é para as joias. Se era para mim, então cadê? Me deem, vou pedir a devolução. Ela e Bolsonaro estão pedindo a devolução. das joias que eles, incluindo o Rolex, que eles tiveram que mandar o ASEP comprar lá nos estênis com águia para poder devolver por causa de não ser preso. Porque eles já tinham vendido. Eles não sabiam de quem era, com quem estava, mas já tinham vendido e tinham o posto de dinheiro no bolso. E agora, eles não sabiam de nada, querem de volta. A gente precisa discutir isso com a pessoa, com o porteiro do prédio, com a pessoa dentro do ônibus, com o cobrador, com o motorista, com o passageiro. só falar na mesa de família. Precisa deixar as pessoas mais envergonhadas. Porque você está defendendo um ladrão de joias? Uma ladra de joias? São esses caras que são hoje os teus heróis? Vocês não têm vergonha? Até aí, vocês defendiam um genocida que matou um monte de gente na época da pandemia com a sua ausência por não comprar vacina porque queria ganhar um dólar em cada uma. Mas eu conheci o restaurante onde foi negociado o dinheiro da vacina esses dias. Estive lá com alguns amigos. Você fala, num shopping, dentro de um shopping, shopping Brasília. Rapaz, é muito descaramento. A mesa é uma do lado da outra. Então, baias, assim, que dividem, é típico desses restaurantes de shopping, não é que tem mesa, são meus, mas baias, você consegue ouvir tudo o que o outro falou ali do lado. Os caras foram negociar num lugar desse. A tamanha disfarçatez porque eles sabem que tem um povo ignorante um povo preconceituoso que acredita em qualquer coisa que eles falam. Vai diminuir porque nos setores populares as pessoas vão até um certo momento. Nas classes mais abastadas, aí o preconceito impera sobre a lógica, sobre o racional. Esses caras que se falam tão racionais, se consideram tão racionais, tão engraçados, se divertem com mijóias. E esperam, e devem estar com expectativa de ver lançado a tendinha de mijoteria falsificada, provavelmente que ela vai montar, para vender para esses imbecis. por que não dá para chamar essas pessoas de outro jeito? Porque uma coisa estão os inocentes. Os inocentes têm direito à consideração e ao diálogo até. Esses que se autoproclamam cidadãos de bem, da classe média, 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 alta e por aí para cima, esses merecem o nosso desprezo e o nosso combate. Precisam ser combatidos, sim, no debate público, no debate privado, nas rodas de família. Você não pode silenciar para esse cara que vai fazer essa mulher. Graça por isso, outro dia circulava um meme aqui que a Adri pegou na internet, num grupo de família, não sei exatamente aonde, onde todas as coisas, os ataques ao governo Lula, que ela preocupou a pessoa colocar, faz o L, e aí vinha, aumento da gasolina, aumento do diesel, tudo mentira, não tinha nada que era verdade, aumento da inflação, aumento do dólar, nenhuma coisa tinha acontecido e eles estavam divulgando aquilo como uma tape e as pessoas repassando. É a estratégia de joia. Você tenta, você constrói uma narrativa baseada numa fake news e segue o jogo, porque tem uma quantidade de imbecis que vai fazer o serviço sujo nos grupos de família, inclusive. E, às vezes, você está lá e faz assim, aí, deixar para lá, eu não tenho paciência para lidar com isso. E você vai estar deixando esse discurso se ampliar, ganhar força e essa pessoa se tornar uma liderança. Ali, a olhos vistos, no teu canto, tem que você passar nada. não fique quieto, enfrente, enfrente o mijóias e enfrente as fake news. Era isso que tínhamos para hoje, nesse de falar ou vai, beijas, beijos e beijos a todas, todos e todos. e aí Legenda Adriana Zanotto